E eles vão levando, levando os situados, e se pensar com eles, eles levam até o bode, é o bode da gente Dona Mera marcando presença aqui, com satisfação reencontrá-la, tia Gil Hoje é o dia de Santo Rei, a percussão, a galera da percussão Hoje é o dia de Santo Rei, a turma da cozinha, só na lorota E volta o Nenegro, diretamente Portugal pra Batinga E deixando com eles, eles levam até o bode, leva os bodes da gente, leva os bodes, né Leva os bodes da gente, leva os bodes, né Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é dia da festa de Santo Rei Hoje é dia da festa de Santo Rei Eles vão levando o pé sem sangue o pé E o pandeiro de chita carrega sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode E se deixar com eles, eles levam até o pódio E levam o pódio da gente, levam o pódio mesmo E levam o pódio da gente, levam o pódio mesmo Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei Hoje é o dia de Santo Rei